Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Pausa na Copa do Mundo para falar dos times brasileiros. Movimentação, ainda não está uma movimentação frenética, mas já está começando a aumentar esse giro de situações nos clubes brasileiros com treinadores. Acho que teremos um 2023 com o maior número de treinadores estrangeiros da história, treinadores brasileiros perdendo muito espaço e mudança de jogadoras de um lado para o outro. E todo ano tem aquele time que acaba perdendo muitos jogadores, pelo fato de ter ido para a Série B. E a gente está vendo acontecer isso com o Ceará, um desmanche do time do Ceará, muito pelo fato. Também, óbvio, os caras caíram, então acaba perdendo um pouco de, não é credibilidade, mas perde um pouco a confiança, o time caiu, mas a gente sabe que todo, apesar de o time cair, isso acontece com todos os times, tem jogadores ali que são aproveitáveis. Não é porque caiu que ninguém presta, tem que acabar com a carreira, tem jogadores de muito boa qualidade, como tinha no Grêmio, quando caiu, e no Ceará. E o Santos, observando isso, foi lá e pegou o Messias. E agora o Santos pega o Mendoza. Mendoza, que já foi do Corinthians, mas realmente chamou muita atenção no Ceará, fez boas partidas, depois se machucou, quando ele ficou fora, o Ceará sentiu muita ausência dele. E é muito bom o jogador, o Mendoza. Num time arrumado, encaixado, trabalhado bem, taticamente, ele vai render. E ele não é um jogador, a gente vai falar sobre o Mendoza, meu amigo torcedor do Santos. Então, eu só logo pedir a você, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, 022992241512, está aqui embaixo na descrição do canal. Seu vai lá, diz o seu nome, o time você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchato, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezinha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franque, que está do lado, compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. O Mendoza é um jogador que tem qualidade técnica, ele tem habilidade, ele tem velocidade, Porém, ele não é um jogador, como aparece muitos aí, que só consegue jogar quando tem espaço. Ele não é um jogador específico para contra-ataque. Tem jogador que é específico para contra-ataque. Se você botar ele numa outra situação, ele não vai conseguir render. Eu vou te dar um exemplo de um jogador que até rendeu, mas demorou a render. O Michael, que estava no Goiás e foi para o Flamengo. O Michael jogava no Goiás no contra-ataque. Quando ele foi para o Flamengo, ele demorou muito, ele demorou muito a entender que no Flamengo ele não ia ter aquele espaço. O espaço seria mais reduzido, então ele ia ter que jogar com dribles curtos. Ele tem habilidade para isso. Mas ele demorou um pouco a entender. Tanto que no final ele acabou sendo um dos melhores do Flamengo. Um dos motivos também do Renato Goste ter tomado porrada foi não ter colocado o Michael de titular na final. Então, esse é o Michael. E o Flamengo tem um outro jogador agora, também, que o Santos conhece bem. O Santos conhece bem, mas está tendo dificuldade no Flamengo. O Marinho. O Marinho é um jogador que ele precisa também de um certo espaço. E o Flamengo, quase contra todo mundo, não tem esse espaço. Então o Marinho está tendo dificuldades também. E no Santos, o Marinho era um dos principais jogadores. Mas o Marinho está tendo essa dificuldade. Agora, falando do Mendoza. O Mendoza não tem tanta dificuldade assim. O Mendoza consegue jogar no espaço curto. O Mendoza consegue jogar por dentro. Então, a contratação do Mendoza pelo Santos, na minha opinião, é muito. Mas muito melhor do que a do zagueiro Messias. Acho que o Santos contratou, se não o melhor jogador que o Ceará teve, um dos melhores. O Vina foi muito criticado, mas o Vina tem qualidade técnica. Mas o Mendoza é um cara diferenciado que, muitas vezes, salvou o Ceará. Então, o Santos, pegando o Mendoza, cara, foi uma grande de uma contratação. Uma grande de uma contratação. E eu vou te dizer, tem times aí que não tem o jogador da qualidade técnica do Mendoza. Ele é muito bom, muito bom jogador. E mais, ele entra na área, ele faz gols. Ah, ele é perfeito? Não. Ele não é perfeito. Se ele fosse perfeito, ele iria na Europa. Ah, então quer dizer que jogador bom não joga no Brasil? Não é nada disso. O jogador bom joga no Brasil. Mas, se ele fosse o supra-sumo, ele não estaria no Brasil, cara. Ele tinha saído da Colômbia para a Europa, né? Lá, arrebentado, estava lá num grande time. Mas aqui no Brasil, eu vejo o Mendoza como jogador de lado. Eu vejo o Mendoza numa prateleira alta. Para jogador de lado, se você fizer aí, jogador de lado do Brasil. Vamos lá. Você tem o Dudu, que para mim o Dudu é supra-sumo. Você tem o Cebolinha, que chegou no Flamengo. Deixa eu ver aqui. O Bruno Henrique, eu não vou colocar o Bruno Henrique, porque ele está amascado. Deixa eu ver. O Fluminense tem uns garotos. O Arias, no Fluminense, tem muita qualidade técnica, mas ele não é aquele jogador de verdade. Mas eu coloco o Arias do Fluminense também. Deixa eu ver pelo lado do campo. O Keno informa. O Keno informa. Eu vou citar alguns. O Keno informa. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Acho que é Pedro Henrique o nome do jogador que é do Internacional. Eu acho que se pegar uns 10, o Mendoza está entre 10 e 10. Então, cara, eu vejo como uma grande contratação, uma grande contratação, o Mendoza pelo Santos. Acho que acertou em cheio e ele vai agregar muito ao time do Santos. Não é mais um garoto. Ele já tem experiência. Deixa eu pegar aqui. 30 anos, o Mets é 32. Então, cara, apelido Speed, por causa da velocidade. Então, cara, para mim, foi uma grande contratação do Santos. Acho que o Santos vai colher frutos ali com o Mendoza. O Ceará, né? O Ceará não tem jeito. O Ceará não tem como segurar alguns jogadores até por uma questão salarial. Na Série B, o nível, o valor dá uma caída. Então, cara, você é torcedor do Santos, pode se animar. O Mendoza é muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. Então, está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.